Companheiras, companheiros, querida militância do Partido dos Trabalhadores, Carlos Drummond de Andrade já dizia da sua pequena Itabira, da janela da minha cidade enxerga o mundo. Que estas eleições municipais sejam instrumentos de resistência ao golpe, instrumentos de transformação das nossas cidades, instrumentos de um projeto mais evoluído, de um projeto mais democrático, de um projeto mais participativo, de um projeto de defesa da vida para as nossas cidades, para Minas Gerais e para o país. Ressaltamos a importância das convenções municipais. Elas iniciaram no dia 20 de julho e terminarão no dia 5 de agosto. Vamos juntos realizar uma cidade mais feliz, uma cidade mais participativa e uma cidade em defesa da vida. Vamos juntos construir todo esse projeto de vida, esse projeto de amor, esse projeto de coração da militância, do Partido dos Trabalhadores e da sociedade.